Boa tarde a todos, que todos tenham uma tarde abençoada, assim como eu tô tendo. Dia de muita chuva, olha, muita chuva. Estou aqui da janela da cozinha de lenha. E hoje a gente vai gravar, pessoal, a nossa ceinha. Vamos fazer uma ceinha de ano novo. E vamos assar aqui um pernil. Vou mostrar pra vocês. Vamos assar aqui esse pernilzinho, pra gente comemorar a nossa virada de ano. Vamos fazer umas verdurinhas, uma maionese. Vamos fazer um salpicão. Tudo pouquinho, pessoal, porque nessa crise, né? Então, só pra não passar em branco. Vamos dar o nosso pernil. Bora pro vídeo. Estou cascando as batatas agora, pessoal, pra adiantar a nossa ceinha. Vamos cascar a batata, cascar uma cenoura, pra gente fazer a nossa ceinha de ano novo. Certo, pessoal? Bora pras batatas. Olá, meu povo. Estamos aqui pra nossa ceia de Natal, com a minha vizinha aqui, a França. Oi, França. Oi, querida. Oi, Chico. Oi. Maíra, filhotas, netas, o esposo, o Gerro, a neta, o Milcim, meu irmão, lá no cantinho, escondidinho. O Johnny ali, gente, quase chorando. Brincadeira, viu, Johnny? É isso aí, meu povo. Vamos filmar aqui a maionese, uma alface, um arroz intemperado, um pernil, um macarrão e ali uma sobremesa, mousse e uma melancia. E uns refrigerantezinhos pra tomar. E é isso aí, meu povo. Pode atacar. Pode atacar, não. Vamos orar agora? Pra nós, mas... Vamos orar? Nem orar, Bicinho. Vamos agradecer a Deus por mais um ano que passou, que tá chegando. Vamos agradecer a Deus por ser, por estar vivo, por ter as netas aqui comigo, meus vizinhos. Agradecer a Deus pros meus filhos, netos, genros. Aquelas pessoas que aqui tá, aquelas com o Rodriguinho, né? Roberto, Rodrigo, Jaqueline e outros e outros e outros. O Marcelo, a família dele, né? Vamos agradecer a Deus por tudo que nós recebemos de bom nesse ano, né? A Kelly, minha nora, meus netinhos, o Josué, a Priscila, né? A família da Kelly. E Deus abençoe a cada um deles, né? Então, vamos orar e agradecer a Deus por tudo que Deus nos deu esse ano, né? Como eu tava dizendo, se minha mãe estivesse viva, ela seria a coisa presente maior que eu tenho, que eu teria, né? Então, aqueles que não tem, que tem mãe, abraça, beija, sorri, porque a passagem aqui é muito curta, né? Então, vamos agradecer a Deus e vamos jantar. Senhor Deus, nosso Pai, aqui estamos presentes aqui, neste momento, Senhor. Pra te agradecer pelo fome de cada dia, Pai. Assim como o Senhor não deixou a faltar o ano que passou, que esse ano, Senhor, que multiplique cada vez mais na casa de cada um de nós. Meus filhos, meus vizinhos, na casa de todo mundo, meu Pai. Abençoa aqueles que estão na rua, que não tem o que comer, mas que o Senhor possa providenciar, meu Deus, pois a fome é triste. Abençoa aqueles que estão nos hospitais, nas cadeias. Livra eles de todo o mal, de todo o perigo, Senhor. Aqueles que dormem na rua, meu Deus, que não tem onde dormir. Que o Senhor conforta eles, Senhor, com o Teu santo manto, Pai. Abençoando e glorificando, pelo santo nome do Senhor. Amém. Amém. Atacar! Não, 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 vou tirar uma foto. E aqui, pessoal, a gente fez uma maionese, um arrozinho branco. Um arrozinho com milho, né? Um pernilzinho, um macarrão, um mousse, né? E põe-nos atacar. Vamos comer, França. Vamos comer, vem. Vamos comer, com fé, com a paz e Deus. A maia, vou contar aqui, ó. Pera aí. Maíra tá ali, né, Maíra? Tô aqui, já juntei o cabelo pra comer. O negócio é comer, né, Maíra? É, França? Comer, comer. Não você vai pegar a vaca, não, Maíra? É pra comer, nós... Ele pregou que ela ia acabar a porra, ela vai ficar rápido. 2% de celular. Ei, Diacho, cadê meu... 2% de celular. Tá ficando aqui, né? Meu pau de cérebro. Cadê, Edu? Pega meu pau de cérebro pra mim. É assim, pessoal. É gravando e caçando pau de cérebro. Tá bom. Tá tacando-se. Lá, faca, cuidado no morrinho. Cuidado no volto, na faca. Onde tava a jaca? Onde tava a jaca? Lá embaixo. Eu só pego um garfo de bota. Nossa, a faca tá faltando nada. Não acerta. Acho que a faca é o cerrebro do melhor. Não acerta a cota, não. Vai, Bruno. Francisca, querido. Francisca? Põe a outra faca aí. Põe a faca de cerra lá, Eduardo? Não, mas já que vou lá. Aqui, ó. Vou passar pra pelo lado dele também. O banco, Chico? Então, o cenário, a bicha, aqui, pronto. Põe o fogo. Não gosta mesmo. Põe o fogo mesmo. Põe o fogo mesmo. Vai lá, que eu vou passar. Já achei, já. Tá bom. Tá certo. Meu irmão. Põe o fogo. Eu sou fitness. Sou fitness. Põe o fogo mesmo. Tá comendo, França? Manda a Mariana cortar aí, que ela já tá acabando a massa, lembra? Corta. Mãezinho, tá mais. Vou pegar um pedaço assim, peraí. Hum, acho que é molinho, que é belíssimo. E assim, é tipo. Aí, tem vindo que lá vai correr. Opa. Não, não, Marca, ele tá fazendo favor? Tá certo. Aí, só um pouquinho. Obrigada. Ah, tá bom. Não, não. 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 Você tem que comer direitinho, hein? Ai, ai. Pode até cortar, mãe. Tá branca? Cadê a carne? Não, mãe, mãe. Não, já foi. Não, acabou. Não passa isso, mãe. Cadê? Não, mãe. Você tá dormindo? Não, não. Tá dormindo, tia? Não. Assistindo o jornal? Oh, peraí. Olha, olha. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tá feliz, Johnny? Agora eu tô. Johnny tava pra desmaiar. Olha, Johnny. E outra vez? Ele tá morrendo de fome. Tá vendo, né? Tá vendo, nega? Ó, nega. Meire. Olha aí, Meire, ó. Qualquer Guaraná, eu põe aí. Tá terminando. Aqui, 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 a gente, é tudo ao vivo. E o senhor tá aí, né, né, Lucie? Tô, tô aqui, comendo. Tem que ter cuidado pra não comer com a mamãe, né? Cadê o papo? Cadê o papo? Tá vendo? É pra mim. Tem que ter cuidado. É. Pra mim? E esses que é isso? Não sei. Eu comi. Você sabe isso? Vem, eu comi. Pode pegar a mão. Aqui, pra você mesmo. Tá gostoso, França Tá santíssimo Jesus está aqui com nós Amém, França Jesus, que esse pão vai ser Justificado e notificado Nunca vem, nunca vai ficar no domingo Amém, minha amiga, assim seja Nossas casas Estou muito feliz E que no próximo você vem de novo Muito bem Né? Isso que eu vou comer, meu povo Nossa, que delícia Quero, quero um apoio de Alfa O povo não Tá bom, esse aqui já tem um Mãe Mãe Esse trem meu, pessoal Esse trem, ele me dá Vou, vai comer Vou comer Vou comer agora Você sabe o que, França? Eu ia fazer dieta, né? Mas agora só em janeiro Só o ano que vem agora, né? No ano que vem É Não, não faz Eu faço toda segunda Toda segunda? É, mas ele não dá certo? Ele não dá certo Não tem que colocar aí, não? Não, né, André? Não, não vou não, hein? Não Já tava desvendendo Não dá pra comer Não tem que botar nem A menina vai botar nem Olha, França, você não vai pegar a balanceira pra você colocar pra comer também? Não, não fica não Tinha que ter um paninho Pra ligar minha boca Pra ligar Tá ligando na blusa Tá branquinha, minha blusa Vou passar pra trás Não, tô te filmando Ai O que é isso? Não sei Me deixaram, hein? Me deixaram andar E é isso aí, meu povo Viu? Vou jantar Aqui tá meu pratinho Aí vocês vão lá Curte Segue no canal E é isso aí Feliz ano novo Feliz ano novo pra todo mundo Que todo mundo Feliz ano novo pra todo mundo Seja todo mundo abençoado Né, Anderson? Feliz ano novo pra todos Que Deus abençoa O ano que entra O que passou Muita saúde e felicidade Amém É isso aí, pessoal Segue no canal Deixa o seu like Daqui a pouco Eu vou fazer um vídeo Agradecendo a cada um A cada um sim Vou agradecer por altas Porque eu não Eu fiz uma listinha ali Mas Eu não Não sei assim Todo mundo, né? Mas um pouquinho Eu vou falar Os nomes Eu vou falar, tá? Daqui a pouquinho Esse aqui é um vídeo E vai ter outro vídeo Falando agradecimento Sobre o canal Ficam todos com Deus E até o próximo vídeo, pessoal Isso Uh Caiu, ó Você vai comer mousse, não? Agora Olha, mãe Olha, mãe Você não dá Vai pra fora Você viu, mãe? Você viu, mãe? Tá com quebra Pra não poder cair Ó Eu tô cheia Só deu um beijinho Já tô comendo Não, mas pode comer um pouquinho, França Só pra você sentir um docinho Não, é doce É só pra dar um pouquinho Sofrer Pode comer Pode comer aguardar A colher é mingada Então Eu vou separar Isso aí é igual aquele Que o Diego fez Ah, você não comeu, não? Você não tá ralado Que dia Ah, que gringo Tem pouquinho É isso aí É o mesmo Não pode ser Qual vai ser? Eu quero esse prato Cadê o marrom? Porque eu falei que era bonito Ela quer o marrom Porque é bonito Ah, ela quer o de brilho Não, mãe Põe pra mim É lindo Coloca pra mim também Vai lá comer? É acreditável, né? Comer o pé na areia Nós temos que pegar o trem, hein? Eu vou pegar o trem Não, Chico Que hora que passa o ônibus? Meia noite Tá, mãe Meia noite Tem que pegar o ônibus Depois eu saio daqui de pé aqui, ó Você também está esperando o metrô, Chico? É, França? Nós estamos esperando o metrô Olha, linda Cadê o meu? Está aí, mãe Deixa o trem, mãe O meu O metrô da roça Pode adiantar com dois O metrô da roça, Leni Eu não tô vendo você comer Eu comi O que você comi? Ela gosta de comer, ela gosta de filmar Ela acha bom, filha Eu gosto de comer, sou Eu comi aqui do lado de Chicole A filha que ela te deu no prato dela Não Ela me deu o prato, sim Sai do escuro, meu sim Pronto Tá bom? Cadê? Ó Vem, meu sim Tô aqui, ó Tá bom, França? Olha, minha sim França, você gostou? Olha, minha sim Presente, não é, minha sim Ficou bom, França? Como um pouquinho doce? Não Quero não Poxa Põe a colher aí dentro Cadê a colher? Quero não Quero não Eu tô mal com oceio de França Duda Pega uma colher lá pra mãe Eu vou lá pegar Eu gosto de um remédio controlado, tia É É mesmo? É mesmo? Viva o poder dele Dois Dois na hora de deitar E dois na hora antes de deitar um pouquinho Quatro comprimidos Tá bem Tá cedo ainda Nove e dezoito Nossa senha é mais cedo É que nós é da roça Nós dormimos cedo Quando nós acordamos Já é outro ano E o ano que vem Não quer não Obrigado Tá bom demais O doce é bom Enjou rápido, né? Doce é pouquinho Enjou rápido Dá um mil pra mim Dá um mil pra ela Dê um pudim Dê um pudim Dê um pudim E eu dou isso pra cazar um pedaço de pudim Comendo rápido Mas eu nem caí a ficha Aí já Dê um mil pra mim Dê um mil pra mim Dê um mil pra mim